Rapariga sem vergonha Rapariga sem vergonha Prostitutinha pequenininha Rapariga sem vergonha Cadê a língua? Manda um beijo Cadê a manhinha? Cadê a manhinha? Manda um beijo pra manhinha Manda um beijo, beijo Beijo Manda um beijo Cadê a língua? Cadê pra eu? Rapariga sem vergonha Rapariga sem vergonha Tire o dedo daí Rapariga sem vergonha